Olha o que a gente tem que fazer na tarde, ó Ah, assim não Vai, vai, boto Vai Meu Deus Mais uma chance, vai lá, vou Meu Deus Nossa, gente, agressão na bola Vai, não Vai, filho, não cai não, filho Bom dia, bom dia, rapaziada Fazendo aquela caminhadinha Fazia até ficando dar uma voltinha no lado, hein, mano Nossa, que saudade Tentando acordar cedo pra fazer isso E não consigo acordar cedo Aí eu falei, quer saber, mano, nem que for meio-dia Eu vou correr nessa feca Aí eu vim Antes, tarde, do que nunca Né, Carlão? Obrigado, Carlão Chama Chama Antes, tarde, do que nunca, né Eu tava... Deu delay no cérebro, mano Casquei Você faz queira em dobro, mas É, né, velho É, eu cheguei Dinossauro aqui No meio do Pantanal E o Léo voltou pro Pantanal hoje, mano Olha o tamanho desse dinossauro, molecada Meu Deus Dinossauro, corre! Mano do céu E olha o tamanho desse dinossauro Mano Mano Aqui tem muitos outros dinossauros Olha isso Tá maluco, mano Renan hoje prometeu pra... Léo, não prometeu? Que hoje não deu Porque tá corrido pra correr Mas amanhã Sem falta Ele vai tá no lago Então, Renan Vou te marcar nesse story Amanhã Amanhã não vai correr junto Não vai correr E amanhã é sábado Sábado é a gente correr também Vamos correr sábado Coisa boa Bom dia, galera Olha que os ventão Que tá aqui na minha cidade Seguinte, a gente já tá em Londrina Mas vai sair os vidinhos aí pra vocês Da nossa viagem pro Paraguai Que foi muito, muito massa Então acompanha aí Mas a gente já tá de volta E bora que bora Que eu já tenho um compromisso E nós estamos de Fusca hoje E vamos que vamos Ó, bora dar uma esquentadinha nele, né? Se não, já viu E ele tá com um barulhão Vou acordar os vizinhos Com esse ronco de Ferrari Desde que caiu o escape lá Ficou com... E, galera Seguinte Eu quero muito começar a reforma do meu Fusca Agora é de verdade Agora vai Só que assim Eu quero fazer os últimos vídeos com o Fusca Antes de eu internar ele Mas eu não sei ainda que vídeos fazer Eu tava pensando em fazer uma outra trilha Com o Fusca, né? E... Porque, tipo, depois que eu reformar Meu Fusca não vai sair do estacionamento Porque ele vai tá lindo Maravilhoso E também preciso decidir a cor do Fusca Eu não sei se eu mantenho essa cor Só que isso é indecisa É meu jeitinho Então eu preciso decidir isso Então eu vou deixar aqui Uma caixinha Manda ideias Pra eu fazer com o meu Fusca Antes de eu internar ele Eu quero mês que vem Internar ele pra reforma, hein? Tamo assistindo aqui Hunters War, molecada E o Rê Ele tá apresentando as equipes, né, mano? Essas paradas E ele apresentou a equipe mais Pancada até agora Cês já viram, ó Todo mundo aqui assistindo Ó, o Léo Todo mundo aqui, ó Todo mundo parando Pra assistir Hunters War, ó E, ó, o Cris Com a cara de Que vai arrebentar o Renato Olha isso Ó, o outro serve Ficou muito grande, molecada Ó, agora é a equipe Vamos falar aqui Com a equipe que eu mais tenho medo Equipe Cupers Tá tudo, moleque, ó Equipe Cupers Um mar de Samambaia, velho 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 Um mar de Samambaia, velho